Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai saber a história de vida e a carreira da atriz Elizabeth Savala. Mas antes, deixe o seu like e o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostar, pode tirar o like sem problema nenhum. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Elizabeth Savala Casquel nasceu em São Paulo. Interessada pelos palcos desde muito jovem, filha de Francisco e Isabel, Elizabeth começou na carreira logo após terminar o colegial, quando se matriculou na Escola de Arte Dramática de São Paulo, mesmo com seu pai sendo contra a profissão de atriz. Em uma das disciplinas do curso, os alunos participavam do Teatro 2 na TV Cultura. No programa, Elizabeth foi muito bem, e logo foi convidada para fazer mais um trabalho na emissora, sendo chamada pelo saudoso Antônio Abujamra. E mesmo sem cachê, se dedicou e fez sucesso, sendo em seguida chamada para outro teste, atuando em uma produção de Cassiano Gabos Mendes. Logo, ela foi para o Rio de Janeiro, e após fazer um teste na Globo, ganhou seu primeiro papel na emissora, estreando por lá em 1975, já ganhando um papel de destaque, e ganhando o gosto do público, interpretando a memorável rebelde Malvina, na novela Gabriela. Premiada por seu trabalho em Gabriela, logo Elizabeth passou a ser constante em folhetins da Globo. No mesmo ano, fez ainda o Grito, onde deu vida a Pilar. Logo em seguida, foi destaque em Estúpido Cupido, onde foi Angélica. Ah, sim, especificamente, não tem nenhum caso. É que, na minha maneira de dizer as coisas, a própria existência do seu Miguel já é um caso. Entre 77 e 78, a atriz fez um dos trabalhos mais aclamados de sua carreira, Vivendo Lili em O Astro, onde fez Par Romântico com Tony Ramos. No final dos anos 70, Elizabeth ainda atuou em Pai Herói, sendo destaque como Karina, mais uma vez como o par romântico de Tony Ramos. No início da década de 80, Elizabeth deu vida a farsante Marcela em Plumas e Paetês. Depois, viveu Sônia em O Homem Proibido e ainda no mesmo ano, fez o filme Pra Frente Brasil. Em 83, Savala fez sua primeira vilã, como a protagonista Bruna, da novela Pão, Pão, Beijo, Beijo. Mas o que você está pretendendo com essa atitude? Estregar minha festa de noivado? Bem se vê que você não tem a menor condição de estar aqui. Ô Júlio, cadê a segurança? Ele já chamou, que eu vi. No ano seguinte, Elizabeth foi destaque como Mariazinha de Dikina pra Lua, e logo em seguida, atuou na novela Hipertensão. Ficou um período afastada da TV, se dedicando mais ao teatro. A atriz voltou apenas em 1991, desta vez, como protagonista da minissérie Meu Marido. Dois anos depois, ela fez parte da série Sex Appeal e também participou do Você Decide. Em 94, retornou às novelas, com uma auxiliadora de 4x4. Depois, em 1996, Elizabeth protagonizou a novela Quem é Você? Dando vida a Maria Luísa. Uma festa? Mas não é nem o dia do meu aniversário? Vocês podem me dizer qual é a razão da festa? No final dos anos 90, Elizabeth participou de alguns episódios do Você Decide, e além disso, também apareceu no seriado A Justiceira. Nos anos 2000, a atriz fez uma participação na série Brava Gente. Logo em seguida, voltou efetiva nas novelas, e atuou em A Padroeira, como Maria Imaculada, sendo mais um destaque em sua carreira. Em 2003, Elizabeth viveu um dos personagens mais inesquecíveis das novelas, interpretando a vilã cômica Jezebel em Chocolate com Pimenta. Assim que meu irmão faleceu, eu pensei, eu achei mesmo que fosse normal. Logo a atriz foi destaque mais uma vez, interpretando Agnes em Alma Gêmea. Vai embora dessa casa. Deixe as pessoas dessa casa em paz, e eu serei capaz de me calar. Em 2007, a atriz viveu a vaidosa Rebeca de Sete Pecados, e logo em seguida, foi Maria do Socorro em Caras e Bocas. Em 2011, Elizabeth fez a vilã Minerva, na novela Morde e Assopra. Dois anos depois, ela brilhou na novela Amor à Vida, onde ganhou vários prêmios, por sua interpretação como Márcia. Em 2014, ela ainda fez a novela Alto Astral. Em 2016, Elizabeth fez parte do elenco de Eta Mundo Bom, onde foi destaque como Cunegundes, ou como também era conhecida, Boca de Fogo. Olha aqui, o meu nome é Cunegundes. Cunegundes, o Kizinho, fala pra ele, por favor, como é que é meu nome? Sim, senhora. O nome dela é Boca de Fogo. Após isso, Elizabeth ainda atuou na novela Pega Pega, onde foi Arlete, e entre 2018 e 2019, na novela O Sétimo Guardião, interpretando Mirtes. Peças íntimas femininas. Ele não tem moral pra continuar sendo a autoridade da cidade, porque ele é um doente. Com mais de 45 anos de carreira, e dezenas de trabalhos na TV e teatro, Elizabeth Savala com certeza se consagrou como uma das grandes atrizes no Brasil. Além disso, a artista não se destaca só como atriz, mas também como produtora teatral, tendo feito diversos trabalhos nesse meio. Atualmente, Elizabeth está com 66 anos de idade. A artista está em seu segundo casamento, e é mãe de quatro filhos. Seus filhos Tiago Diogo e o gêmeo Ciro Itadeu, são todos nascidos do primeiro casamento da atriz, com o ator Marcelo Pitty, união que durou cerca de 11 anos. O atual marido de Elizabeth se chama Camilo Atila, e os dois já têm um relacionamento de mais de 30 anos, apesar do casamento oficial não ter nem 10. Para quem não sabe, mesmo com o relacionamento duradouro, Elizabeth e Camilo não moram juntos. Segundo a atriz, é isso que faz o casamento ser constante, e que não há nenhum problema nessa preferência. Em entrevista ao encontro com Fátima Bernardes em 2016, a atriz falou um pouco sobre isso. Quando conheci o meu atual marido, já tínhamos seis filhos, de seis, oito e nove anos, e de outros relacionamentos. Então, seria impossível vivermos juntos e na mesma casa. Seria uma loucura. Ele optou por ficar na casa dele, que já tinha a guarda compartilhada, e eu na minha. Explicou Savala. A gente fez teatro junto, trabalhamos juntos. Se trabalhássemos juntos e morássemos juntos, a gente iria se matar. Completou a atriz. Hoje em dia, Elizabeth continua seguindo sua ampla carreira. A atriz que está afastada das novelas há dois anos, faz parte do elenco da série Mal Secreto, que sairá no Globoplay ainda sem data prevista. Além disso, ela também estará na próxima novela das sete da Globo, intitulada como Quanto Mais Vida Melhor. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Elizabeth Savala na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também, nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou em Dona S e até a próxima. Tchau.